O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje o acordo entre o WhatsApp e o TSE, relacionado com a criação de novos recursos na rede social. Bolsonaro não aceita a decisão adotada pelo WhatsApp e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que adia para depois das eleições a mudança no sistema de formação de grupos na rede. Com o novo sistema, será possível criar grupos com milhares de usuários, o que amplia o alcance na divulgação de notícias, incluindo as fake news. O objetivo do tribunal é justamente dificultar a circulação de notícias falsas. Mas o presidente não concorda. Disse que já sugeriu ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, para organizar uma reunião com a direção do WhatsApp para tratar do assunto. E questionou. Conversei com o Fábio Faria e vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do TSE, pode fazer comigo também.